Se eu fosse você, eu começava a contar nos dedos, eu começaria a contar nos dedos quantos dias falta, eu também anotaria em um papel a data de hoje, o dia que Deus está falando contigo, dia 26 de março, uma terça-feira, eu começaria a contar nos dedos, anotaria a data, pois brevemente, mas muito brevemente, rapidamente, o Senhor te entregará um grande milagre, escuta, porque só você, só você tem o poder de perder essa bênção, através da impaciência, através da falta de fé, então fica aqui comigo, coloca já o teu nome aqui, que nós vamos estar orando por você, vamos estar aclamando a Deus pela tua vida, pedindo a Deus o teu milagre, aproveita e fortalece aqui o conteúdo do profeta, clicando no coração, dando uma estrelinha, um presente, um mimo, o Senhor, Ele multiplicará, vai ser muito rápido, aquilo que Deus fará na tua vida, será muito rápido, não terá tempo nem de você se preparar, porque na verdade o nível que você vai chegar, o patamar que Deus há de te colocar, vai surpreender o teu coração, eu vou te falar uma palavra forte aqui, o nível, o patamar que você vai chegar, ele vai surpreender até as expectativas da tua fé, porque você é uma pessoa de fé, Deus me disse, mas até na tua melhor fase de fé, até na tua plenitude de crença, você não espera acontecer o que Deus fará, a restrição que há em você é muito grande, mas o Senhor manda eu dizer que Ele vai mudar o rumo da tua história, ó glória, ó glória, aleluia, não se preocupe, porque o Senhor manda eu te dizer que Ele vai mostrar para os teus adversários, adversários, para todos aqueles que um dia te humilharam, para todos aqueles que um dia apontaram, falaram de você, que Ele é o teu Deus, Ele é o teu amigo, Ele é aquele que muda a história de um homem, tira o homem que está por baixo em vergonha e coloca no lugar de destaque, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Declare com fé e eu tomo posse em nome de Jesus.